Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, Canardia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, senhoras e senhores, mais um vídeozinho aqui do nosso quadro de análise de platinas você não sabe como participa desse quadro, você não sabe como aparece aqui no canal e tem a sua ideia analisada aqui por minha pessoa comenta a sua ideia aí embaixo no campo dos comentários e faz cadastro nesse site aqui, PSN Profiles bora lá, hoje a gente tem mais uma análise pra fazer com o nosso querido TES-K2K fora tudo isso, tudo bem pois bem então, senhoras e senhores, já estou aqui com a ideia do nosso querido analisado de hoje parabéns aí, TES-K2K por aparecer aqui no canal parabéns nada, obrigado na real por ter esperado aparecer aqui no canal pessoal, se você está esperando aí a sua análise aparecer, fica tranquilo tem uma fila, eu estou fazendo ali o possível pra trazer cada vez mais vídeos desse quadro aqui então se você já pediu, cara, fica na espera aí, fica na guarda aí que vai aparecer nível da PSN de 344, 3.231 troféus no total 58 platinas, bastante coisa já 335 de ouro, 647 de prata e 2.191 de bronze a gente já recebeu um mega spoiler aqui, né, porque eu já vi até aqui embaixo ele acabou de platinar Hellblade Senua Sacrifice esse jogo aqui ele não é necessariamente difícil, na verdade ele não é nem difícil, né, cara ele é basicamente você completar os coletáveis, né, é um jogo de narrativa completa ali os coletáveis, zera e a platina cai é bem tranquilo mesmo e é um jogo bem divertido, cara ih, rapaz, já coloquei até outro aqui ih, mano, já spolei duas platinas aqui, as duas últimas platinas já taquei spoiler aqui no vídeo já então ele já platina Resident Evil Village e Senua Sacrifice, boa excelente jogos, lembrando aqui que o K2K, ele não tem nenhum troféu perdível, nenhum troféu perdível nenhum troféu oculto aqui, vou dar um bizoiadinho aqui no card dele, ver o que ele ta jogando ah, ele ta caminhando bastante aí no BF5 e no Cyberpunk também ta indo bem longe aqui The Witness, ele deve ta em busca da platina também esse aqui de cima, eu não sei qual que é, é um Ratalike isso aqui? não manjo qual que é esse aqui não Pessante Knight não manjo Until Dawn também, ele foi bem longe no India X2, bacana India X2, nunca cheguei a falar, né nunca cheguei a trazer conteúdo dele de platina mas ele é uma platina até que bem tranquila, cara só tem um troféu que dá trabalho que é um troféu à base da sorte, então é um pouquinho chatinho limbo, bem legal bem bacana de ser feito, não tem platina mas é um 100% bem legal mesmo Vampyr, maravilhoso não foi tão atrás dele, mas vale muito a pena Paladins ele, acho que, você flopou do Paladins, o querido K2K conta daquele troféu lá de matar todo mundo no cenário The Last of Us, parte 1 do PS4 Red Dead Redemption ele foi bem longe também no The Sims 4, olha só falta muita pouca coisa pra ele falta na verdade um troféu só, né porque 51 contando com troféu de platina falta um troféu, aí do platina no The Sims 4, show Outlet, Dead by Daylight, legal Little Nightmare Fall Guys, Alien Isolation, que falam que é bem chatinho de platinar Batman Arkham Knight os DMC aqui, olha só, todos os DMCs aqui aquela versãozinha que vem os três jogos e o DMC 5, da hora tem bastante coisa aqui, querido K2K, mano que dá pra correr atrás aí, caso você ainda tenha um jogo caso você ainda tenha interesse, né tô vendo aqui que você joga mais no PS4, né você não tem nada aqui do PS3, pelo menos no seu card e... pô cara, tem bastante coisa que dá pra você voltar aqui se você ainda tiver o jogo, tá ligado? se você ainda tiver interesse Minecraft não é tão difícil de fazer a platina o 100% dele é bem, bem chato mesmo mas a platina dele só não é tão difícil PUBG também não é tão difícil aí pra galera que quer a platina PUBG, mas é uma platina bem demorada levando ali em consideração todas as horas que você tem que fazer você pode jogar ou acabar jogando outra coisa, né fora isso você também pode correr atrás aqui do The Sims, cara falta bem pouca coisa, aí o Paladins se você já pegou o troféu mais difícil do jogo não dá tanto trabalho o resto do game e Battlefront 2, Vampyr, não são tão difíceis The Division 2 também assim como o Vampyr tem guia de platina no canal The Division 2 e The Vampyr você pode seguir aí e fora isso aí tem bastante coisa bacana no card, mano tá de parabéns e bora lá dar uma bizoiadinha aqui que o nosso querido amigo K2K tá platinando já começamos ali então com um spoiler, né já vou descer esses dois aqui que é o Hellblade, Senua, Sacrifice e também o Resident Evil Village que ele fez os 100% aí parabéns Resident Evil Village já saiu sem DLC, já? não sei o Hellblade aí pra quem não conhece então é um jogo de narrativa, né muito, muito bacana mesmo pra fazer a platina que não é tão desafiador então vale a pena aí pra quem quiser aumentar o card Resident Evil Village não preciso nem apresentar pros senhores, né olha, War Dogs salve, Qbyte e aí, tranquilidade War Dogs aí Reds Returns eu fiz vídeo no canal fiz a platina aí com o pessoal da Roxinha tava me assistindo a semana agora, né semana agora que passou e, pô, é um jogo muito legal, cara uma platina de um jogo brasileiro que não é tão difícil, tá ligado? então é muito, muito bacana mesmo ter War Dogs no card porque além de você tá ajudando a indústria brasileira que faz jogos você também tá garantindo uma platina não tão desafiadora, né, cara então, pô, é GG, mano começando mais um pouquinho aqui com Uncharted 4, show Uncharted 4 que o pessoal reclama bastante daqueles troféus de speedrun, né aquele troféu de zerar no modo punitivo lá dele que, na verdade, Uncharted não chama punitivo, né chama esmagador crasher, né eu acho que sim, cara falam que dá um pouquinho de trabalho no Uncharted 4 mas é uma platina bem interessante, cara eu tô doido pra começar a jogar no Uncharted 4 um dia eu começo, cara tô devendo ele ainda ainda tô devendo nunca joguei, vocês acreditam? Tomb Raider Definitive Edition bem, bem legal mesmo jogo maravilhoso só que, infelizmente essa platina ele pede ali pra você jogar bastante no online, né além de ter um troféu relacionado a nível, de você chegar no nível 50, 60 ainda tem um troféu lá de jogar em todos os modos que você precisa de pelo menos 4 players, cara é bem complicadinho por conta do online, cara parabéns aí pela platina querido K2K Adams, Venture Orange da hora Uncharted 1 show com 100% olha só da versão do PS4 show legal parabéns aí ô querido inscrito muito, muito legal mesmo, cara 100% aí da versão remasterizada legal não é todo mundo que faz não junto com o Super Willow Mechabolt vamos ver até onde a gente vai aqui Rush Rover Jack and Jill 36 Superbox e The Witcher 3 cara, parabéns aí pela platina The Witcher 3 The Witcher 3 tem bastante troféu perdível esses aqui de cima são 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 exatamente dos que eu tenho certeza aqui é apenas esse Super Willow e o Jack and Jill e esses dois aqui de baixo que eles são da Ratalike esses dois aqui eu já não sei eu fui descendo rapidinho porque normalmente o pessoal que pega umas garapinhas assim da Ratalike eles costumam alugar, né e aí o pessoal às vezes acaba alugando uma conta com vários e aí eu já fui descendo pra ver quantos ele tinha aqui e tem um bingozinho de garapa, mano vocês sabem que eu não condeno garapa, né na verdade eu tenho várias garapas no meu card e pô tá mais do que certo, cara tem que aumentar o card de alguma forma pô, tá de sacanagem e parabéns pela platina do The Witcher 3, mano parabéns aí mesmo não é uma platina fácil de ser feita mas é muito divertida mesmo tem coisa de 12 troféus perdíveis cara, é bem trabalhosinho mesmo mas parabéns mesmo, cara olha, Marvel Avengers primeira vez que eu vejo um inscrito platinando, cara Marvel Avengers é um jogo que eu cheguei a dar uma testada nele não me aprofundei muito no assunto ele é um título bem, bem, bem demorado pra fazer a platina falam que flutua ali em termos de 90, 95 horas então é bem complicadinho mesmo eu não sei exatamente tudo que tem que fazer não vi ali as nuances da sua platina não vi só por cima e parabéns aí querendo inscrito Tess K2K eu não sei mesmo o que tem que fazer mas eu sei que ela é bem dificinha, cara e até por isso que ela tá aqui com dificuldade de 7 pontos raridade, né de 7.88 então além dele ser um jogo lançamento ele também não é tão facinho de ser feito platina, cara parabéns aí pela sua platina meu nobre e você demorou 10 meses pra platinar ele dá pra ver o quão demoradinho é o jogo, né cara Assassin's Creed Odyssey assim, legal Grease nossa, cara Grease maravilhoso vocês sabem, né cara mora no meu coração esse jogo aí eu fiz o guia de platina dele jogando ali pegando todos os colecionáveis né então se um dia você pegar Grease tem um vídeo no meu canal aí que você consegue só assistir o meu vídeo que você já platina ele direto numa playthrough apenas então é bem interessante mesmo se você quiser platinar Grease não é uma platina difícil e é um jogo muito, muito, muito bom cara e aproveitando aí Grease fica direto em promoção, tá galera se vocês acharem ele um dia aí por uns 20 25 conto aí vale super a pena valeu Lego Harry Potter ano 5 ao 7 provavelmente o outro tá aqui embaixo exatamente essa versão aqui pra quem não sabe era vendida separadamente no PS3 né mas no PS4 tem uma versão remasterizada que é vendida junto tá então se você comprar Lego Harry Potter no PS4 ela vem os dois jogos e são duas platinas aqui sendo do ano 1 ao 4 e sendo do ano 5 ao 7 se eu não me engano apenas esse 5 ao 7 acho que tem um troféu que é perdível cara de resto são duas platinas bem tranquilas mesmo cara é bem de boa Batman The Undertale aquele jogo independente lá o The Enemy Within Uncharted The Lost Legs legal da hora da hora Rogue Company maravilhoso sempre recomendo aí pros senhores né cara Rogue Company ah Robidog me dá uma recomendação de jogo de graça Rogue Company mas eu não tenho plus Rogue Company mas eu quero platinar também Rogue Company mas eu quero seguir o guia do seu canal Rogue Company Rogue Company mano joga aí cara e depois você me agradece na moral é muito muito bom Rogue Company cara eu curto muito o jogo Desgone maravilhoso bem bem legal mesmo Batman The Undertale esse Batman aqui pra quem não mande eu já expliquei isso em outras análises mas é o jogo diferente tá galera esse aqui é o Batman The Undertale esse aqui também é The Undertale mas é uma espécie de DLC independente com uma platina parecido ali com não é a Left Behind o rapaz como é que é a Before The Storm lá que é a do Life is Strange tem a Life is Strange e tem a Before The Storm é a mesma coisa cara são dois jogos que é do mesmo universo mas cada um tem uma platina então vale a pena pra quem não conhece a pra gente tem o Innocence bem bem legal mesmo tem guia também de platina no canal pra quem precisar My Name Is Maio tem que ter né padrãozinho tem que ter no card da galera Far Cry 5 legal, muito bom o jogo Far Cry New Dawn show bem legal ele platinou antes o New Dawn do que o 5 pra quem não sabe ele se passa no mesmo universo tá galera o New Dawn se passa depois da história do 5 junto aí com War Teethry Blood of Winter legal também jogo Free to Play que tem guia de platina no canal Uncharted 2 do PS4 bacana e Uncharted 3 do PS4 ele platinou todos os Uncharted só não fez 100% do 2 e do 3 fez 100% apenas do 1 é da hora da hora Rise of the Tomb Raider legal demais cara o jogo aí que é o segundo da franquia bem legal e é o único que falta pro platinar ainda preciso voltar atrás dele aqui a gente tem Racing esse aqui que é o pra quem viu meu vídeo explicando que são garapas eu falei do estúdio que fez o Racing ele é um jogo bem garapinha mesmo e é a primeira vez que aparece um inscrito com um jogo desse estúdio aqui no canal se eu não me engano ele chama acho que é Football Game Arcading eu não me lembro agora mesmo o nome do estúdio mas ele faz jogos só nessa pegada aqui de mega mega garapa cara é muito muito facinho de fazer não condena vocês sabem não falo isso como demérito pro inscrito mas é uma informação aí pra quem quiser aumentar o card aí numa paulada só dá uma zoada nesses jogos aqui desse estúdio aqui que fez o Racing que é bem nesse padrãozinho os jogos é bem simples de fazer a platina e é bem simples né cara é platina garantida Road Buster legal Chickens in the Road bacana The Evil Within 2 legal bem bem legal mesmo falam que não é tão trabalhosa quanto o primeiro mas falam que também é um belo um trampo Rumble Royale também é uma platina bem facinha de ser feita de um jogo free to play tá galera ele aqui e o Art T3 são free to plays e são bem facinhos de serem feitos aí bem tranquilinha Resident Evil legal o remake aí do primeiro game junto com Resident Evil 2 é legal Subnautica maravilhoso muito muito bom preciso voltar no Subnautica ainda e o God of War 3 remasterizado da versão do PS4 lindo demais o jogo nossa cara como eu curto o God of War 3 quero muito chegar a pegar ele no PS3 só fiz ele no PS4 quero muito pegar ele no PS3 junto com o God of War 2018 muito muito bom também com guia no canal maravilhoso o jogo Marvel Spider-Man vocês estão ligados pra mim compra obrigatória pra qualquer pessoa que tem o PS4 é Marvel Spider-Man eu curto muito esse jogo muito bom mesmo vale muito a pena junto com o Contra maravilhoso o Remedy sempre fazendo coisas que me afetam ali de forma positiva parabéns Remedy Concrete Gini show e Resident Evil 7 cara que eu tô fazendo live aí zerando pela primeira vez no canal muito boa a platina querido K2K é um jogo que fala que dá um certo trabalho principalmente pra fazer aquele troféu lá de speedrun aquele troféuzinho de você zerar no modo auspício parabéns aí mesmo você tá em busca do 100% aí ou pegou só a platina e tá de boa já 100% fala que é bem trabalhoso mesmo mas parabéns aí pela platina Resident Evil 7 Little Nightmares 2 que tem platina não sabia acho que é o primeiro Little Nightmare que não tem platina vamos ver porque ele tem aqui Little Nightmare 1 porque na minha cabeça eu não tinha platina no Little Nightmare mas ele tinha aqui Little Nightmare cadê? aqui é o primeiro que não tem platina tá certo o primeiro é um 100% e o segundo não tem platina não sabia disso cara tô aprendendo coisa nova aqui valeu aí querido inscrito não manjava não Herica maravilhosa né preciso nem dizer né preciso nem comentar Detroit Becoming Human da hora Assassin's Creed Valhalla é o segundo Assassin's Creed que ele aparece aqui cara fez só o Odyssey e o Valhalla acho que ele começou já nessa pegada do pós-reboot Marvel's Spider-Man e Marvel's Morales que ele fez a platina antes do Spider-Man da hora da hora da hora fez em 4 dias rapidão hein mano que isso junto com Horizon Zero Dawn que ele falou aí em live de ontem se eu não me engano ele falou em live que vai voltar atrás do 100% parabéns aí mano Horizon Zero Dawn é bem da hora de fazer a platina e o 100% também eu pego no pé do pessoal porque o 100% do Horizon é bem de boa e é bem divertido cara a DLC lá Forbidden West não Forbidden West é outro jogo a DLC lá Frozen Wilds é muito divertida cara muito muito mesmo junto aqui com Assassin's Creed Oranges então ele fez aqui os 3 Assassin's Creed da versão pós-reboot da hora Flash of Us parte 2 e Life is Strange 2 aquele que a gente estava falando anteriormente junto com Resident Evil 3 e Life is Strange 1 aqui ó olha lá nessa pegada aqui que eu estava explicando lá o outro jogo junto com Before the Storm aí tá vendo que é a primeira platina olha só tudo encaminhado Before the Storm que é uma DLC do Life is Strange 1 que tem uma platina na mesma pegada ali do Batman da Telltale tá galera ô querido inscrito parabéns aí pelas suas platinas cara você tem bastante coisa bem interessante achei legal cara você ter feito todos os jogos aí do Assassin's pós-reboot você nunca jogou nenhum outro Assassin's né cara dá uma bizonhada aí na Adds Collection cara tô fazendo guia de platina dos 3 jogos né já fiz guia de platina do Assassin's 2 e também do Brotherhood agora falta só Revelations dá uma bizonhada aí que vale a pena cara são jogos bacanas e como platina aqui do card cara tem bastante coisa difícil que eu poderia alavancar aqui no game né cara mas pelo fato de eu estar jogando agora e estar achando mega difícil estar fazendo tudo que pede ali pro game né apesar de que eu ainda tô bem no começo tô bem longe de fazer a platina só queria também falar aí da dificuldade da platina do Marvel Avengers cara é a primeira vez que eu vejo um inscrito platinando ele aqui e poderia ser muito bem essa sua platina do card ou querido inscrito mas não poderia não escolher outra né cara cadê cadê Resident Evil 7 Resident Evil 7 aí antes vamos dar uma bizonhada aqui na platina aqui do Marvel Avengers 0.4 cara nossa trampo hein maluco do céu trampinho muito parabéns aí pro senhor querido K2K minhas palmas virtuais pra tu mas Resident Evil 7 ganha cara na moral não tem como tô sofrendo demais jogando ele cara tô jogando ele em live o pessoal fica clipando os justinhos que eu levo de vez em nunca então parabéns aí pela sua platina e de DLC você pensa em fazer ela ou mano você já fez aqui algumas já fez algumas aqui e tem aquele Itans aquele Itans Must Die lá que falam que é a mais trampo Nota Hero será que é essa? não sei qual que é a DLC que dá mais trampo aí mas fala aí pra gente mano tá em busca do 100% dele mesmo vai voltar e é isso aí pessoal esse aqui é o vídeo gostou do conteúdo já sabe né eu sou o Umidux que é o Nerd Já é isso aí não mais não valeu falou e fuz